Fala galera, Caio aqui dizendo pra vocês mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake Tamo aqui de novo acompanhado do Lucas Borges que vai jogar pra gente aqui a campanha do Leon, partiu? Sem bala Sem bala, tamo sem bala de nenhuma arma? Não sei, vão ver no baú aqui Eles tem uma pólvora aí, ó De coisa a gente tem pelo menos 4 Pólvora de qualidade? Mas lembra que a gente fez uma deu tipo 3 balas só de... É né cara? De escopeta Deu muito pouco, a gente tem pólvora normal, uma só Aí tem duas pólvoras normais, dá pra fazer bala de pistola Mas será que dá quantas? Qualquer coisa a gente dá um retrói Eu acho que dá 15 Já é uma quantia... ok 12? 12 Tá bom Vai usar uma tilda mesmo? É, aqui a outra tem que ser outro tipo de bala, né cara? Só tem aqui Uma válvora de qualidade amarela não dá nada, né? Não, tem que combinar com outra Que caceta, hein? Tem o Falcão Relâmpago É magro, né? É E uma balinha da M19, não compensa botar ela O que será que a gente leva? Cara... Só a pistola? Se você quiser botar um remédio, mas também eu acho que a gente pode achar remédio de arrancamento Eu acho que não tem problema deixar o remédio aí não Precaução, né? Precaução Granada? Você tá com a faquinha, tá com a faquinha Tá quase acabando, né? Tá Acho que tinha outra faca É, como que tá acabando, quando acabamos já equipa a outra Tá bom Bom, vamos ver onde a gente tem que ir, né? É, a gente tá com a chave rosinha Aham, tem que vir Tem uma passagem aqui Essa é de copas Então, não é a rosinha? Não, essa é de copas é vermelha A gente tá querendo, tá? Não, é a rosinha É a de... É ouros Ouros Chave de ouros Eu acho, cara, que a... Não, a sala de registros é uma verdinha É uma chave verdinha Eu acho que a rouparia é com a rosinha, cara A rouparia é no segundo andar Isso No caso, é só subir a escada e continuar em frente Onde a gente tá... Você tá aí embaixo É só subir a escada Tem Mr. X, lembrando, né? Provavelmente, né, cara Caralho, tá muito escuro Eu não tô enxergando nada Vai, né? Eu vou tentar aumentar um pouco o brilho da TV É, melhor Eu tenho que jogar com você pra eu me sentir seguro Me sentir seguro? Não tava tão escuro ontem É, eu acho que eu mexi um pouquinho pra editar Fica um pouco melhor Fico perto ali, colado, né? Aumenta a luz de forma Vou botar uns 50 aqui Já tá mudando Pronto Vocês tão vendo aí Não vê nada de diferença Mais aqui, ó Porra Deixa eu ver aqui Então vai até o final Vai ter que entrar nessa... Isso aqui é parede, não é? Isso aí é parede Você vai ter que entrar na sala do chuveiro aí, ó Tinha um Mr. X na sala do chuveiro Pessoal, vocês não sabem o cagaço que dá o Mr. X Aí parece que não dá tanto, mas... Apareceu aí, ó Ele apareceu aqui ontem O demônio A gente já chegou então naquela sala aqui Do Star, sim Apareceu aqui, ó Ah, eu vi essa sala aí, ó A sua esquerda Pobro Já dá pra fazer mais 12 balas de... Pistola O corte portátil O corte portátil, cara Ele é engraçado Você vai examinar ele Tem um botãozinho, tá vendo? Um botãozinho? Sei Você tem que ir acertar na combinação correta Só que não tem nenhum file que indica isso Tem que ir no try e erro Opa, aí, ó Tem que pegar mais um? Tem que ir todos Tem que apertar todos Aí não é Volta lá Volta pro que você acertou Não é Opa Já acertou Terceiro de baixo Primeiro e segundo Ó, terceiro de baixo Primeiro e segundo Não foi Opa Opa Usa o direcional, porra Pera Terceiro Primeiro e segundo Não, mas é que eu tinha pensado Quarto Tinha dado sucesso Opa Aí, ó Então aqui 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 Isso Não Volta lá, então Aí Aí Foi isso Foi isso aqui? Eu já esqueci a porta E aí, isso Opa Volta lá Aqui? Não Ih, peraí Esqueci agora Eu de cima Isso Aí, não Não, não Cima Aí esquerda Direita Aí O que é que libera? Não sei Acho que é uma tecla sobre salete É isso mesmo O negócio lá de arma Onde é que a gente usou isso mesmo? Só tem isso aqui? Putz, parece que sim Deve nada pra main quest aí Tem alguma coisa aqui Tamo Luaque Ah, isso aí é a sala da biblioteca Bom, vocês travam um atalho aí Ah, tem alguma coisa aqui? Ou já resolveu esses panos? Já resolvemos Tem que descer aqui, né? Não é necessário Cara Volta O que que tem nessa sala da direita Na parte da direita ali? Aqui? Lá pra lá Lá da direita mesmo Bem pra direita Sala de espera? Cara, tem essa saída de emergência ali Perto ali, tá ligado? Sala de espera, você passa E vai pra aquele lugar ali Que eu acho que o Beast Rx Ele aparece lá Então eu acho que ele liberou a passagem Vem nessa portinha aqui Vem nessa portinha aí Cuidado que a gente não matou nenhum zumbi Você tá em fazer errado Vem, caralho A porta tá ali Eu tô com um cagaço desse filho da puta Cuidado Não é do outro lado do segundo andar Bom, se ele aparecer você corre Ah, é simples assim Entendeu? Só isso Simples assim Aqui? Uhum Eu não lembro onde estão os leakers A gente já pegou tudo Tem um baú ali E poxa, eu vi um vídeo do Aresberry Que é um youtuber de Resident Evil Você lembra a senha? A gente pegou uma senha É, mas não era essa senha Eu vi o vídeo ontem Enquanto eu tava dormindo Eu vou falar a senha aqui pra você Só um segundo Olha, gente Youtubers Chitando aí O Aresberry, cara Um ótimo youtuber de Resident Evil Se vocês entendem inglês Eu recomendo vocês verem ele Não, eu vou acertar Ah, vai É dois Ah, é só ir na combinação Tem de quinze Tem quinze números E aí Todas as ordens que você vai pra esquerda e pra direita Eu vou ficar Eu vou pausar o jogo Enquanto o Caio procura aí Pro Mr. X não aparecer É É, é O Zinho tá ótimo Aqui, ó Mas será que é a mesma? Seis à esquerda Peraí, você já fez errado Você já foi e voltou Seis à esquerda Perta esquerda Seis vezes É isso mesmo Perta esquerda seis vezes Esquerda, Lucas É porque Tá invertido o controle Direita dois Lá pro dois mesmo Aí você vai Onze à esquerda Aí É isso? Isso O que é isso? Não, Fendro é Matilda Mais coisa Mais coisa pra Matilda Boa Boa Fala aí Pô, a gente vai precisar disso aí Tá com pouca barra? Tá Mas o que é que melhora? Então vai lá pegar o baú Você vai ter que descer o andar Só com o principal Desce aí Vira a sua direita É aqui? É aí mesmo Aí tá na caçalinha ali Opa Eu acho que é file Não leremos Ali na caçalinha ali Você passou direto Aqui? É Isso aqui é uma safe room Ou só tem um baú? Não, só tem um baú Ah, baú não é É, cofre Vê no file ali Acho que a gente tem File dos stars Onde é que vê os files? Perto de ele ando RB Desce, desce Alguma coisa dos stars Carta de agent stars? Não Exatamente pra baixo A gente pegou nos stars Agora eu não lembro qual o nome do arquivo Lembora eu não entendo aí Aí, ó Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Depois eu já esqueci Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Onde é que nós vamos ir? Salvar? Não Vai lá naquela sala lá Que a gente tava indo Aquela que você tava Onde você pegou o cofre Agora A gente tava indo lá A gente tava indo lá A gente viu o cofre E resolveu dar um chitado Não é bom só vai aqui, né? Não sei que tá longe Quero ver se eu tô jogando no intenso Onde não tem save direito Não tem? Não Porque a gente tem que usar Aiki Ribbon Tô usando o pô Mas a gente tem muito Aiki Ribbon Pô, eu não sei Acho que não Eu jogo nem pra acertar Eu não vou jogar no intenso Joga? Você já vai ter experiência De ter jogado aqui Quando você for jogar na sua casa? Tá, a gente vai aqui Aí tem a manivela Será que a gente tá com a manivela? Já dá pra usar Mas a direita Que eu tava falando Que ali tem o helicóptero Tá vendo? A gente tá parando Vermelho ali Era ali onde tava o helicóptero Será que o MisterX Não arredou o helicóptero não? Não sei Aqui a gente não foi também É, tem dois lugares pra ir É isso que eu tô falando Esse tinha o helicóptero Vamos não aberto Vamos ver se o helicóptero Tá lá ainda Tá Tá, pelo fogo Tá lá ainda Ok Então vai usar a manivela mesmo É o jeito É a dança da manivela Nossa, cara Aí a gente foi nessa sala de arte? Foi, foi A gente pegou o livro lá, né? Isso Provavelmente vai dar pra descartá-la agora Ou será que dá Ai, o MisterX aparece aí Cara, para de falar merda Por favor Ah, porra O que, irmão? Eu ouvi um barulho Ah, dá pra descartar Você não ouviu o barulho de alguém entrando? Não Não? Tem um negócio ali na mesa, ó E aqui, ó Não é nada Opa Aquela carregada firme Isso foi longe? Foi Escritório do chefe? Entra aí Ou Dá pra subir também Entra aí no escritório Ver qual é Ih, tá fechado Ué A gente não tinha uma foto dessa? Não, a gente tinha a rosinha de copas Isso aí é É ouros Isso aí é copas A gente não pegou em nenhum momento? Susto que eu tomei com essa porranha Ai, qualidade de magron A gente vai fazer a bala de magron já Ih, aí é de Só tem chave aqui embaixo É, nenhuma a gente pode usar Dá uma clicada na porta ali Só pra gente Tem que marcar no mapa Que aí ele marca Mata ou dibra? Ah, tirando a perna e dibra Pô, tá tirando rápido, pessoal, agora Tá bom Tinha alguma coisa ali Era pra marcar, né? Era pra portinha Fechar a janela Não tem bala Eu ia carregar Pô, mesmo com a luminosidade alta Aqui tá escuro O jogo é escuro, né, cara? Não na tábua aí Agora já era, hein? Devia ter vindo Eu falei pra em cima primeiro Mas o bicho não sobe aqui, não Sobe? Acho que sobe, cara Que isso, irmão? Tô vendo aonde dá pra ir Não dá, porra Aí Ah, porra Esse negócio de ficar trocando de bala É, acho meio, meio bosta De pistola, sacou? Tem, caramba, duas fucking pistolas Onde vamos ir primeiro? Você que sabe, irmão Almoxarifado Na sacada fechada, é Um lugar fechado Acho que tem uma escada aí É É onde tá o helicóptero Uma planta azul, porra Pega, irmão Combina com aquela lá, ó Dá pra comprar? Nossa Merda Deixa eu ver aqui pra ver o que que tem Pra ver que tem nada de salão Na outra sala Tem, tem mais coisa ali? Tem outra sala, né? Vixe Uh, pai Ah Ah, tô de sacanagem A gente não explorou o resto lá Agora já foi Mas que caralho, hein? Puta merda Aí tem um mistério aqui ali em cima Para de falar isso, cara Eu vou dar o controle pra você jogar Que isso? Água Ah, esse deve ser pra você apagar o helicóptero Como eu faço isso? Balde? Você tem que inverter a ordem dos canos Tem uma bala ali, ó No banco Será que é dar nativa ou não? Não É assim? Não é não, pô É de alto calibre É pra M19 Não vai ver o resto não? Tem ali Tem como descer pra rua Ah, aquela areazinha onde tinha Um cantinho ali Antes não foi lá não, foi? Não Essa areia é nula, pô Que porra, cheia de planta Pega só uma Que tem uma erra vermelha ali, né? Melhor deixar essa plantinha aí Mas não tem mais espaço também Então, mas aí dá pra você combinar Mas deixa pra combinar com a vermelha Onde tá vermelha? Tá lá em cima naquela porta lá Volta? Depois Tem aí Ui, rapaz Caralho, que susto aqui também Dois zumbis Aqui tá uma escopetada na cabeça só Melhor, né? Ah Pra baixo, pô Não, tu não trouxe a escopetada Ah, tá aqui É só apertar pra baixo Ah, é? Eu esqueci Aí Beleza Colomizar uma bala de pistola Ah, aqui Dá pra inverter Explorar essa sala aqui É, vê que tem dentro Não tem espaço, mas Pelo menos tá marcado no mapa Eu achei que esse jogo Gasta muita bala de De pistola pra matar os bichos simples Mas é isso aí mesmo Tem pouca variação de bichos, né, cara? Aí já combina já com o negócio Já pegou uma bala de pistola É boa Já recarrega Isso Ele recarrega a escopetona que deixou com pouca bala Ah, eu esqueci Eita Azul Não, agora já Não Agora foi Atirou muito rápido Agora tá boa essa pistolinha aí É que a gente não pega a bala dela no jogo Pegando bala da outra Só ficar combinando pólvora É É costume Manido, cara É costume de acessar o antigo Aí, ó Tem um save point aí na hora certa Guarda os itens aí, ó Que isso? Que só dá, mano Chave Somos luz aqui Ih, rapaz A verdinha A lendária verdinha Se eu te contar que no jogo A gente não pega a verdinha Pelo menos eu não consegui pegar Acho que eu só não consigo pegar, hein Acho que a verdinha não tem não Então vamos ver que a gente guarda Guardar essa aqui, né? Não vamos usar agora É, eu acho que você pode guardar a tecla sobre essa lente Porque essa aí mesmo, sabe? Pode vir aí A granada de Stan também Vamos guardar o que é mais O remédio, você pode guardar que tem o remédio lá em cima E é isso aí E se a gente precisar da remédio? Vamos fazer mais bala de pistola? Será? É porque a gente não tá pegando bala, né? Tá dando muito pouco Mas não tem outra pálvula, né? Não tem outra pálvula Deixa aqui no inventário Que se a gente pegar a gente já convida Cara, faz o seguinte, cara Vai ser foda, mas Deixa só com quatro balas de escopeta Volta essas duas aí pro baú E bota a outra pistola lá Qual que era a outra pistola? M19 Ó, a munição é um DA Já carrega E volta a pólvora também, ó Pô, sobrou tudo, sacanagem Pronto Gastava dessas balas aqui pro médio É, se mais duas a gente já libera espaço no inventário Você viu o zumbi? Achei que ele tinha morrido e não morreu A lendária é o zumbi de shortinho Você lembra que tinha uma comunidade da Sumacute? Letinha? A zumbi de shortinho Vai pegar mais essa erva aqui e guardar? Pega ela É, que tem a erva vermelha lá A gente podia até guardar uma das ervas, né? Deixar só uma aí Você confia tanto assim em não tomar dano? Pô, mas você vai pegar uma vermelha agora, cara O gráfico desse jogo tá muito bonito, cara Cara, esse jogo é literalmente um dos jogos mais bonitos que eu joguei Eu não consigo pensar em um que é muito mais bonito que ele Sabe um jogo que eu acho que vai flopar Mas que tá muito bonito também? Hum? Anten É, o Anten tem que ter nem eu falando mal da demo, né, cara? É, mas tá muito bonito Ali, ó A manivela ali, ó Mas tá muito bonito o jogo Mas a gente inverteu lá embaixo? Eu não lembro se eu apertei Acho que sim Acho que não apertei não, cara Aperta aí, se eu não inverteu, vai dar merda Não apertei não Então, aperta aí Vamos ver se vai É, não inverteu não Eu esqueci O Anten, cara É a primeira vez que eu vi que no Play Falei assim Esse jogo vai ser o melhor jogo do universo Não, com certeza Pô, é um homem de ferro 2.0 Exatamente Mas aí, pelo que eu tô vendo Da galera que tá jogando a demo Eu ainda não joguei Mas parece que Não tá legal, não Vou dar uma chance, né? Mas gráfico por gráfico Eu acho que o incentivo é mais bonito que ele Tipo, iluminação, reflexo, textura, modelo Espelho já tá pegue Aí Aí, agora o Mr. X deve aparecer aí Arredando esse helicóptero aí O que a gente faz? A gente vai ali testar? É Essa porta à esquerda aí A gente já pega o remédio Aqui? É Você viu que salvou Quer dizer que vai dar merda É Salva lá Isso Olha lá Eu tô bem cagado, velho Vai lá, vai lá Aí ele aí O que que eu faço? Sai! Você vai ter que dar a volta nele Porque você quebrou a escada, né? Você vai ligar Você vai ter que dar a volta nele Pra você conseguir chegar Noutro lugar Eu vou descer? Não, pô Vai ali mesmo Tem espaço grande Pra você poder andar Será que eu tento atordoar ele? Não Vai demorar muito Eu tento atordoar ele com metralhadora Demorou pra cacete Ele ocorrendo na suavidade, né? Eu vou direto? Isso Ou vira? Não, direto Aperta o mapa Pra onde a gente tem que ir? Dá pra virar Tanto dá pra virar pela porta Por aqui Saída de emergência Deve ser emergência isso aqui Então Vira o mapa à esquerda Como é que vira o mapa? Não, só vai pra esquerda Vai mais Desce um andar Vai Entra na porta da esquerda e tal? Não, desce um andar pra eu ver o mapa Aquela sala de registros ali Eu tenho certeza que é a verdinha E a sala de observação ali, ó Perto de empresa também Perto de imprensa Então a gente desce Você vai ter que voltar pro salão principal e descer Tá, então eu vou virar pra cá Isso É a primeira porta que você vê A sua esquerda Onde tá o Ex? Aí não Aí não Não morra, Caio Eu falei A primeira porta que você vê ali, ó A outra ali, ó Aí Não foi tão assustador dessa vez É, porque a gente já viu A gente já sabia que ele ia chegar Aí você vai descer Agora? Isso Aí vai pra... Desce um andar Aí você pode ir em dois lugares Aí você escolhe ir Certo o mapa Você pode ir tanto para a sala de registros Ou para a sala de observação ali Uhum Lembrando que a sala de registros Tem um líquido ali nesse corredor Tá, vamos aqui Aí vai pra outra, né? Vou deixar pra você enfrentar o líquido Ah, é Será que o líquido morre com quantas balas de magno? Ah, velho Eu espero que uma Posso te dar uma notícia ruim? Certo o selecionou Você vai ter que subir Pra chegar ali na sala de registros Da ordem de observação Tá vendo? Tem que ir só pela escada Aquela escada do chefe lá Pera Lembra aquela sala Que a gente foi lá E tava fechada? Ah É lá Então a gente vai ter que ir na sala de registros primeiro Vai ter que enfrentar o líquido Enfrentar o líquido Porra Será que você vai ficar parado no easter eggs, velho? Sim Ao passo desse, você não tá ouvindo não? Era ali mesmo Aliás, onde você passou Porra, agora tem double buff aqui, né? Tipo O easter eggs é líquido Ai, caralho Tem zumbi ali também Que merda Eu corro ou eu ando? Ou eu mato? Vou aumentar um pouquinho o volume aqui Pra gente poder ouvir o easter eggs Se você tiver ouvindo os passos do easter eggs Você corre Se não Ah Uh, ele já te viu Ah, velho Porra onde que é? Aqui? É, aí mesmo Não, aí não Aí, aí não Aí, ó Aí, ó Você viu? Vi Ai, caralho Aí, ó Esse aí é pra fazer o puzzle da biblioteca Pra aquele filho da puta Entra aqui? O liquor não Mas será que talvez? Eu vou querer explorar aqui Eu vou explorar caralho Eu não tenho nada, não Aí, tô trancado Vai ter que voltar Vai ter que voltar Pra aquele corredor Ah, ele entrou Entrou não Eu tô meio perdido Pra onde que eu vou agora? Calma Agora a gente tem que ir Lá na sala de observação ali Ou na biblioteca Porque a gente tem um puzzle da biblioteca também que fazer Sala de observação? Cadê a sala de observação? É lá do outro lado Porque a gente tem que subir o segundo andar Pra chegar lá É mais difícil Agora a biblioteca Dá pra gente chegar Você vai ter que voltar pela recepção E subir o segundo andar Porque o cara vai ter que passar com o corredor Do liquor É o zumbi, é o zumbi Dá um dibarada nele É, eu quero ver pra onde que ele vai Se ele vem pra cá ou pra lá Opa Pofo Ah, pobre é bom Pobre é bom Ui, esquerda Vai, 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 vai Tinha alguma coisa ali Era a janela, janela Uh, perigo, cuidado Item Usa Item Ah, tô muito nervoso Só vai, só vai Só vai que vai dar Deu Caralho, ele é muito fácil Ih, rapaz, e agora, hein? Corre, vai Deu, deu Que vacilo Sobe aí Cara, eu acho que não vai dar pra você fazer o puzzle da biblioteca com ele te seguindo Acho melhor você ir pra sala de observação mesmo Mas pra onde que eu vou? Eu tenho que subir o escado de qualquer forma Você tem que subir o segundo andar Aí vai pra sua direita Ih, e agora? Você continua aí, vira a direita É a única porta que tem aí Porra, eu tomei um susto do caralho, velho Eu não esperava ele não Eu não tinha ouvido o passo dele Vai, corre, filha da puta Aí você vira a esquerda aí mesmo Entra aqui e vira a esquerda Isso A musiquinha Ah, e agora? Você vai e desce a escada Desce a escada Ele tá andando muito rápido Um zumbi Boa A outra porta Falta que ele entra aqui, né? Boa pergunta Já combina Vai fazer a de pistola mesmo? Ah, por enquanto deixa quieta Beleza, né? Você falou deixar quieta, eu entendi Tipo, faz essa porra Tinha um negócio ali, ó Tinha uma combinação aí Ah, cara, eu não queria pular Eu queria explorar aqui Um zumbi ali Tem um outro negócio ali Deve ser outro baú portátil lá O cofre portátil É, o mistério é que você não te segue no pause não No pause não Aí tem uma bala aí Cara, tá muito nervoso, calma Essa daqui mesmo Isso Eu acho que não tem mais nada aí, não Você já matou toda a chave também Você pode fechar ela também Descartar depois Aham Vou descobrir o cofre portátil Ah Ah, peraí Não tô entendendo Eu tô apertando o outro e ele não tá rindo É, você tem que adivinhar a sequência certa Deixa que eu faço pra você Ah, peraí Aí, ó Já pegou dois Ou três Vamos pra cá, pra cá Isso Ô, acertou quatro já Ô, aqui Eu já esqueci Aí Aqui Embaixo Esquerda, cima Isso Aí Aqui, né? E olha, o outro já foi ali também Só pra acertar os dois Porra Então volta, ele volta Sobe Esse aí Direito E cima Ué Tá É, tem mais de uma combinação? Não sei Peraí, eu já me perdi Aí você me perdeu também Peraí Calma Peraí, ó Ó, 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 ó Tá certo Tá certo Ixi, arra Peraí Você embolou tudo agora Aqui Aqui Não Ele tá mudando Não tá mudando Ó, deixa eu te mostrar Vou cancelar Vou cancelar aqui, ó Peraí Peraí Tá Musiquinha maneira, viu? Opa Outra chave de reserva Descarta a chavezinha Tem que sair pela outra Por onde eu voltei? Isso Aí você tem que ir lá pra biblioteca agora Mas o Mr. X tá ali Tá aí, meu irmão Ele tá aí, meu irmão Vai ter que atordoar ele Peraí Por que você não usa Sala sobre Ali com o espelho Pra você poder Debrar ele Será que ele arrebenta essa porra? Acho que não O que eu faço? Às vezes ele nem entra Mas aí Aí dá uma burrada Aí Mas agora ele tá na porta Calma Ele não fica até o parado Ele fica marcando caixão, não Será que ele arrebenta aquela porta E abre pra gente? Ó, já não tô ouvindo mais nada O que eu faço, Caio? Chega perto da porta Vagarinho Vagarinho Jogarinho caralho Não sei Ele vai te ouvir Você vai Foda-se Vambora Ele tá aí perto Ele tá vivo aí Agora o Instex vai vir A corredora é sua esquerda É sua esquerda Não vai dar Não vai dar não Primeira porta sua direita Mas tem que virar pra esquerda Sim, não tem outro lugar Não sei o que você queria Atravessar a parede Não é a porta à minha direita Aí Pronto, agora você vai naquela outra sala Lá do outro lado do corredor Essa janela filha da puta Aqui? É Mas eu vi os caras atordoando ele na demo Com escopeta Na demo não É na gameplay Pra cá mesmo Aí a sua direita tem um puzzle pra você fazer Só tem um porrado de zumbi aí A minha direita Agora é na sua frente, né? Que você já andou Mas o puzzle... Ali, pô Mas o puzzle... Ah, realmente Aí, esse negócio aí O que eu faço agora? Agora você tem que juntar essa... Vou ter que matar os zumbis Essa prateleira, é Deixa eu pensar aí o que eu faço Será que eu mato na escopeta mesmo? Mas o mistério é que você vai ouvir, não vai? Ele vai ouvir só de qualquer forma Ele vai estar chegando aí, parceiro Mata rápido, então Dá pra juntar Aí vai, ó Agora vai Do outro lado É do outro lado? É Porra Não tá Porra O Leon é lerdo Não é mais Ah, o bicho vai me morder Solta ali, ó Pô, de costa é foda que você não consegue usar depois Sabe o remédio? O que eu faço? Não Você vai andar atrás de um só? Não esperar que você fosse tomar toda mordida Porra O que eu faço agora? Cara Tá, o puzzle já tá ali agora O mistério é que tá chegando aí, corre O que eu faço? Suba escada? Suba escada, suba escada Depois você faz esse puzzle aí Ah, não Não, pera aí Que isso? WTF, leque Ihhh Ah Legal Morrei Porra Cara, como é que ele subiu ali? Eu também não sei, cara Eu achei que você falou Sobe ali porque ele tava ali embaixo Mas a lógica diz que ele estaria ali embaixo Que pra chegar ali Tinha que estar a volta no cenário todo Isso aí foi uma programação mal feita aí da Capcom Não era pra ele estar ali em cima Ele tá respondendo em lugares aleatórios, velho É, você vê? Parece que é isso mesmo Que porra Nossa Tá muito longe, não tá? Tá muito longe É do primeiro encontro dele É foda, né? Eu tô sempre a mesma coisa que nada, cara É É igual o Resident Evil antigo mesmo Tem que salvar na máquina Não tem jeito Porque a gente salvou, tipo 30 segundos antes disso aqui É, deixa eu ver essa chave aqui A chave a gente pega a peça sobre essa lente, tá Eu acho ele mais assustador que o Nemesis Pô, mas imagina o Nemesis no remake Será que vai ser maneiro? Pô Stores A gente não pegou outro remédio Não, mas acho que vai dar certo Lembra que tem um zumbi lá na escadinha? É Nice Mata ele de uma vez, sabe? Precisa voltar Jogo tenso, velho Jogo bom Galera, eu não sei vocês Mas eu não consigo jogar esse tipo de jogo sozinho Science Hill 3 No can do it Ih, eu tenho que fazer esse código de novo Deixa eu fazer depois O que que era? Nem lembro Era a tecla, né? É A gente nem usou ali antes Olha só Peça aí na lógica Quem deixa uma tecla de um cofre de polícia guardar dentro de um cofre? Se é justamente pra você pegar a arma numa hora de emergência Você tem que ver os pãs do laboratório, não faz sentido nenhum Realmente, não faz sentido, cara Resident Evil sendo Resident Evil Ih, acho que mudou o código, hein? Será que é aleatório? Deve ser errando Ah, depois você vê isso, cara Ah, agora eu vou fazer Se bem que você vai fazer e morrer, né? É Aqui, esse aqui não joga um cagreiro, não Ah, esse aí já parece um reflexo É quase um ray tracing, já Pô, ray tracing é foda, né, cara? Dá o dívida O negócio não voando, as partículas voando Que bonita Coerinha Quem tá vindo pra cá, ou? Tá vindo pra cá, não tá? Opa, aquela porta abriu? Não É sombra Ah, tá Será que os possos são só efeitos sonoros? Porque ele não tá aparecendo Ele deve estar lá em cima da sala Ele é tipo o leaker, ele ouve só passos bruscos? Ou ele sabe onde você tá no mapa? Eu acho que ele ouve Ele é feito de metal, cara? Ou ele tá pisando em alguma coisa de metal Basta ficando mais alto É, ele ouviu Ele ouviu Quando eu corri Mas ele não entra nessa sala Ó, safe room a gente sabe que ele não entra Então será que sala de chave ele também não entra? Deve ser sala de puzzle Então teoricamente ele não teria que entrar na sala de vibro até Mas a sala é grande Ele falou assim Beleza, você consegue fazer esse puzzle e dar um digne nele? Mas eu acho que o puzzle pausa, cara Eu acho que só continua o efeito sonoro Pelo menos na animação do puzzle Agora eu quero saber se ele dá despawn Quando a gente entra aqui Não sei Aqui, ó Eu vou Cara, andar devagarinho dá mais nervoso do que andar rápido Sim Acho que eu ia dizer que andar rápido, cara Pelo menos no Nemesis, no jogo, no 3 E o Mr. Axon, no 2 antigo Você tinha a opção de matar ele O que foi isso? Foi um leaker? Apareceu o muro de um leaker Apareceu? Apareceu Vou lá fazer a tecla sobre essa lente e salvar o jogo É, melhor O jogo é muito vai e volta, né, cara? É, é exploração, né? Aqui tinha zumbi? Ahn Acho que... Tem leaker Eita Ui Leaker zumbi e vai aparecer o Mr. Axe Aí que vai ser gostoso A gente... Ah, pai A outra tecla sobre essa lente era usando a chavinha que a gente não conseguiu usar Ah, não, tá aqui Ué, o que que essa chave aqui faz? Era a manivela do puzzle Que a gente não pegou ainda Vai ter que voltar lá Vai ter que chegar lá É melhor da retrai, porque... O que retrai, pá? Eu já tô mudando A retrai já voltou lá atrás do Mr. Axe Pode, de qualquer forma vai ter que voltar Já é direção do lugar que você encontra no Mr. Axe Você tá maluco? Vai dar a volta do caralho Deixa quieto Agora vamos examinar isso aqui Opa Legal você colocar código aleatório Toda gameplay vai ser uma código diferente Ou a gente que tá mongolando e não percebeu, né? A gente tem essa possibilidade Acho que é a mais correta Dá aquela salvada Agora tem dado de brada nos leakers de novo Ou mata Porra, mas é muito líquido e zumbica Ela tá sem braço Vamos lá Mas ela tem boca Eu avisei Que que é isso? Caralho, você viu a velocidade Que esse filho da puta veio? Eu daria a retrai Você só vai olhar atrás Cara, para com essa malícia Você só vai olhar atrás, literalmente O jogo é o jogo, meu irmão Joga igual você tá fazendo, rapaz O que a gente entra é coisa de vacilão A gente que quer economizar erva Ah, porra, joga na moral, porra Ó 2, 0, 1 Não tem nada 2 Porra, viado É só você ver Não quero andar Porque, sei lá, vai que Mr. Axe chega aí Eu acho que é um, 102 O 203 tem uma coisa Ou sim 102 102 103 também deve ter, né? Tem Tinha no 203 ali também, não tinha? 203 foi que eu liberei agora Nossa, liberou o 202, não foi? Não sei, deixa eu ver Já falei, porra Já foi Tem que ir lá ver Ou eu testo todos Até chegar lá Falta uma só mais 4 Opa Eita, aí eu gosto Tá O que é isso, hein? Alguém abriu a porta mesmo? Acho que foi você, não foi? Ah, sacanagem A gente não matou isso aí, não? Abre o li, um filha da puta Bom, sim Acho que ele tá no máximo, né? Acho que tem mais uma fileirinha Ah, velho Porra, esse bicho Tem que matar, tem que matar Ih, é, papacaralho, Lulu Tá tranquilo Ih, papacaralho Tá 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 Não, tô checando as balas sala de registro né que a gente não foi pegar o puzzle eu vou ter que passar o easter eggs e os leakers chegar no escritório oeste para voltar e passar pela recepção que caralho e na sala de registro tem outro leak tem outro leak faz um teste ver quantos balas você precisa matar ele mas salva né eu vou agora que salvou agora pouco não custava Ainda não vai salvar de nós. Bela vida. Que susto, cara! Mas que susto! De onde que era isso, cara? Mas que susto, cara! Isso é Hermes e Renata. É Hermes e Renata. Meu irmão, corre! Pegou por trás. Não deu opção de usar a faca? De trás não tem como, né? Como será que você entra nessa sala aqui? Tenho certeza. O zumbi também entra. O que a gente foi naquela portinha ali? Tá fechada. Uma chave de copas. Powder. Tem um negócio pra descartar ali no inventário. É a chave. Porra! Ele deixa você descartar um item chave antes de poder descartar o item chave? Não. Fica cinzinha. Porra! Entrou dois, hein? É só dar o drible. Vai reto. É porque um vai ficar atrás do outro. Não sei se vai dar tempo, não. Vamos lá. Porra! Porra! Tem o quê, porra? Vai, 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 vai! Ele é muito rápido, velho. Pra fazer o puzzle agora, hein? Na campanha da cara, explica porque que ele tá ali. Acho que tem um file dele só. Explicar, explicar, não. Pra você poder caminhar, né? Sim. Vamos, Leon! Mais um. Filho de uma égua! Vai comer o seu bicho lá! Tá quieto! Será que o Bistrex mata um zumbi pra você? Ele dá uma porrada se ele passar perto. Vai voltar pra... Incrível que o cara é forte pra caralho. Será que ele não consegue correr? Olha o tamanho das pernas dele. É muito peso, né? Ele anda devagar de sacanagem. Ele não deu a volta e o zumbi saiu da sala. Cara, era só você descer a escada ali pra ele. Tá, mas eu quero matar esse zumbi pra ele não voltar pra sala, né? Cadê o Bistrex? Ele sumiu. Ah, ele tá ali. Ele deu uma porrada no zumbi, viu? Matou o zumbi, vai! Não matou o zumbi. Porra, o Bistrex tem que matar, cara. É amigo, ué. Ele só deu um chega pra lá, né? Uhum. Acho que o zumbi não... Se volta pra lá vai demorar muito a volta. Zumbis, enxerga. Zumbis, enxerga. Esse aqui já foi. Enxerga, pô. Vai, Linho, vai. Linho, sem demorar, moleque. Mais um, 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 mais um. Aê. Acho que agora vai. Uh! Falta um. Ele sobe. Acho que vai subir. Tem que chegar todos um pouquinho pra esquerda. Todos não, acho que falta só mais um, né? Não é todos. Porque senão vai ficar faltando espaço. Cara, era só ele pular. Você sabe disso, né? O Linho do quadro dá cada tipo... Mas aqui ele não tá bodybuilder ainda. É realmente, porque pular é muito difícil. É difícil, pô. Agora sim. Chegou. Onde que nós estamos? Celeste Estamos perto da torre do relógio E dá um almoxarifado Acho que não tem nada ali, né? Não vou conferir, não Aí tem uma mão de bala Zambi bufado, velho Dois tiros de copeta Eu acho que ele não vai ter nessa sala Eu sei sobre isso Mas é uma coisa que eu faço A gente pegou esse negócio? Não, né? O que é isso? Engrenagem, eu não lembro mais Duas engrenagens Essa porta é pra onde? Pra parede É literalmente uma plantinha Uma pólvora diferente É grande, ela dá mais bala Bom, entrar aqui ele não entra pelo menos Opa, tem um negócio ali É do puzzle Ali também Os files chamam ele de Sr. X Não, esse Mr. X é só uma novel que fala isso No jogo ele é só o tirante mesmo O tirante O tirano Mas ele é um tirante bonito, cara Ele é... Ele é o Goal Nemesis, né? Ele tem chapéuzinho Largo de braço Aí chega aqui e tá trancado Eu vou ficar puto Dá pra te trancar Acho que tinha uma coisa ali Não tinha Não O que que é isso? Isso eu não vi A engrenagem Dois espaços Um lugar Trancado com copas Tem dois lugares trancados com copas Tem Falou Vou voltar lá na puta que pariu Se pegar essa chave de copas E tem aquela porta ali Essa aqui Ah, essa aqui é aquela sala que você não foi, lembra? Você foi pra sacada direto? Era mais fácil ter daí É, a gente já teria engrenagem Mas tá tudo bem É o tirano? Não Acho que ele é uma sumida Tudo bem quando se acaba bem Não dá pra ver nada Nada Muito escuro Ou jogo escuro da polvo Já tem uma Ah, eu achei que precisava de duas É, então Você calculou isso? Esse aqui não encaixa aqui não É outra não Que filha da puta A escadinha, ela abriu pra... Ah, abriu pra ali Com linhagem pequena Vamos lá usar essa porra então Bom, até agora ele não entrou aí então Aliás, que ótima coisa Essa indicação de item Lembra do Resident Evil 7 Que era difícil de achar o item? Sim Muito ruim O que que isso faz? Ligou alguma coisa Tem uma coisa Ah, legal, legal, bacana. O barulho foda-se, né? O Mr. X nem vai perceber. Ele nem vai estar ali do lado da porta esperando a gente. Ah, esse aí era o outro terminal. A Edis, Egipte. A Edis acho que não adorou. Legal que as falas do Leon são minhas e bostas. É um personagem neutro, né? Será que na campanha original dele ele tem as razões legais? Cara, o da Claire não teve não, então acredito que não. É pra economizar no ator. É, não quiseram nem contratar os dupladores originais. Tiveram que contratar outros. Esse jogo tem... Se você é um cara que gosta pouco de cutscene, esse jogo não tem praticamente cutscene, né? Acho bom, cara. Esse jogo não é história, é terror. Se fosse um RPG, eu ia ficava puta. Vamos lá, então. É pra chegar... Onde que é o terminal mesmo? É lá na garagem, né? Tem que olhar os outros andares. Cara, eu nem lembro mais como é que a gente chega na garagem. Era pela sala do William Birkin. Que se enfrenta o William Birkin. Que eu também não lembro como chega na sala do William Birkin. Caralho. Pô, isso é uma delegacia ou não são? É um museu. A delegacia era um museu. A delegacia era um museu? A delegacia era um museu. Ah, era aqui, ó. Nessa sala aqui que a gente fechou todas as janelas, lembra? Era por aqui. Tá, então a gente tem que ir no primeiro andar. Voltar pra sala principal. Isso. Mas tem que passar pelo Likert de novo. Não, pelo Likert? Vai, ué. Não, a gente sai aqui da... A gente vai e desce pela biblioteca, ó. Vai. A gente vai ter que passar pra uma penca de zumbi, né? E talvez pelo Mr. X. Bem provavelmente pelo Mr. X. Amanhã... Tô com a arma equipada. Ah... Ah, amanhã... Não pode lembrar dessa personagem bosta? Ah, velho. Sacanagem, isso aí. Era pra ter matado o zumbi, né? Caiu perto. Não ouço o passo. Um bom sinal. Ah, que sono. Likert? Não. Aqui tá tranquilo. É só puta. É igual que ele deu uma desviada sem gastar a faca. Isso foi eletor? Parece que foi. Parece que foi o jeito que ela agarrou a gente. Podia ter uma árvore de habilidade pra melhorar. Igual a da Lachauvus. Ah, da Lachauvus tinha, cara. Ah, que é isso? Que que é isso? O bicho fez uma rosca com o... Rolando uma surubada ali, velho. Você vê que ele levantou o bicho? Caralho, velho. Que que aconteceu, irmão? O zumbi tava fazendo uma rosca direta com o cara. Não, aqui. Toda a janela tava fechada, cara. É, então pelo visto o zumbi só fica resistente à janela. Ela quer. Aham. Então eu acho que é pra ir. Sala do gerador? Eu já fui no necrotério. Não, ficava na prisão. Era na prisão aqui, ó. Exatamente aqui. Eu não tô com os dois negócios. Eu tô com só. Ou a gente usou o outro, né? Usou, usou, usou. Ah, menos mal. Ah, dog. Trechinho. A prisão agora tá boa pra caralho, irmão. Tá bem que matamos outros dog aqui. O jogo tá bem liso, né, cara? Pô, tá liso. Pô, apesar da minha placa de vídeo ser forte, eu vi já, você viu, né? Aquele PCzinho baratinho. Da adrenalina. Rodou uma média de 50 FPS. Vai liberar zumbi pra caralho, olha o que você fez. Ah, vai. Não, vai dar uma merda foda, vai dar merda. Mas tem bastante coisa pra explorar. Eu mataria os zumbis e exploreia aí as celas. Mas se a gente matar um zumbi desnecessário? Ah, cara. Mata? Embala pra caralho. Pra caralho não tem, não. Uma shot, né, pra cada. Ó o puzzle do Homem-Aranha aí, galera. Você gostava, né, cara? O diabo. Deu ruim. Não, tava certo. Tava na... Aqui tem que ser reto. Então tá. Isso aqui tem que vir aqui de cima. Dá pra você mudar de posição? Colocar ele em outro lugar? Retirar? Esse... Não, não dá. Esse aqui tem que ser reto. Não tem jeito. Agora esse aqui... Esse aqui tem que ser pra cima também. Então esse aqui tem que ser aqui. Deixa eu tentar. Pera aí. Sobra aí. Ah, tem uma outra aqui, ó. Tá esquecendo isso aqui, ó. Deixa eu pegar a água. Yes. Não, não dá pra você mudar de posição. O que é isso? Vamos lá. Tá difícil aí? Só dá pra virar pra dois lados. Aquela fileira aí tem que ser assim, não tem jeito. Opa, segura aí, vira esse negócio aí de baixo. Ah, falhou, quebrou o circuito. Só dá pra virar pra dois lados isso daqui. Tem que passar por isso daqui, né? Tem que passar por isso aí que você precisa de 3 de energia, tá vendo ali? Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Só vai virar ali, ó. Pô, zozinho complexo isso aqui. Foi. Não, não. Foi duas energias só, falta uma. Ah, aqui, ó. Pronto. Tem que dar uma volta. Abriu só essa aqui, ó. Aí você vai pegar o cartãozinho que tá no bolso dele. O recado do Ben, ó. Ó qual é o nome? Tirana, ó. Peraí, deixa eu ver. Arma biológica suprema. Suprema. Desenvolvida em total sigilo por esses malditos. Tem que pensar que essa coisa deve estar andando por aqui. Me pergunto se ele foi censurado no Japão também. O olho dele saindo. Sempre. Desenvolvida em total sigilo. Antes de ver com, né? Tchau, tchau. Cê? Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que vai dar um pouco mais de importância com os personagens né cara, porque ele está preso e tal. Ordem permanente. Fuja! Agora que vai da merda. Pô... Granadinha, será que não... Granadinha, eu tenho aqui? Não. Podia ter trazido uma granada, ia matar todo mundo. Nossa pai... Realmente podia ter trago uma granada hein cara. Ia matar todo mundo ali. Vai matar... Fogou uma mordida, ele está deixando o caucho. Ele deve ter um pouco machucado... Ah, ele perdeu o chapéu Salvou tem muito tempo Matei o autosservo ali Não sei pra onde tem que ir Putz, era putz Porra, uma granada ali ia ser lindo Caralho Ah, era E qual é a tela tem coisa pra esporar ali? Ah, deve ter algum itemzinho 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 Aida Aida Aida, pera Parece que ele está no rosto Dessa vez ela não está de redress Até tá, só que por baixo Chuvinha, né, pra limpar A gente não quer ir por aqui, porque Nós precisamos de informações para salvar a cidade Gun Shop Dá pra ir na Gun Shop? O candle Normalmente deve ter que ir lá pra lá mesmo Então vai ficar na Gun Shop É É É aquela Gun Shop do começo? Sim Mas ele não encontra a colher por aí? Não, ele encontra a colher num restaurante Que no caso, no original, né O bom, ele mostra num posto de gasolina Deixa eu tentar um pouquinho É uma loja de armas, deve ter alguma coisa boa aí Não dá pra mirar aqui Por causa da Aida Heira Vai vir lá pra ela, porra Hummm Hummm Ficando longa Porra Agora a Copa 2 esforço Filha da puta Agora a Copa 2 esforço Agora a Copa 2 esforço Ah, agora ver a granada Volta lá Eu vou voltar lá Se não tiver a nada Aí você usou a granada à toa Você votaria ou não? Eu não Que porra é essa? É uma mina zumbi Onde a filha dele é um zumbi? É ela que vai matar ele Vai mandar para o escocinho dele Vai Que lindo, você podia salvar o cara Ah, eu era capaz de saber algo Como isso aconteceu? Ah? Não, não, não Não, não Tá T. chute b**** Checar a porta três vezes pra ele Você quer que ele matou ela? Vai estar lá de fora, né? A taxa tá aberta, né, o teto Não dá pra abrir a porta dele, não, né? Não É interessante, ele não morreu aí Como assim? Você tá me dando spoiler? Mas no 1 você não morre, ué, no original Ele morre Mas é o cara da Bulgan? É, ué Ele tava com uma escopeta aí No Leon é uma escopeta, na Clara é uma Bulgan Hum Não tem mais nada aqui, né? Que vontade de voltar naquela prisão Mas cara, para de Vai gastar uma granada toda, vai perder tempo E talvez uma mordida Ou morrer E balas Que às vezes não vai matar todo mundo Tá no colche? Tá Ou tá no dente? Tá no colche Daí a gente fica caindo É a mulher do William É a mulher do William É o esgoto Sim Aí deve parecer o Crocodile, hein O Crocodile? Segura, porra Tô segurando A mané está falhando Tá, tá Muito escuro Encontra a lente Você joga com a Eda aqui? Será? Porque nos videozinhos Na internet aparecia Você joga com a Eda Legal, tem que dar uma explicação, né? Tipo, a gente sempre teve aquela pergunta Porra Quem constrói a porra de um laboratório Debaixo de uma delegacia, né? Eita Aí é bom que já tem uma explicação Não é exatamente debaixo da delegacia Uma passagem secreta Aí, melhor tu usar a outra pistola, hein? Ainda tu traz bem? Tá Tá melhor não, nossa, filho da puta O Crocodile Legal, cara Bacana Eles não tiraram o Crocodile do jogo Nem, né? Tiraram as aranhas e o... E o... Graça deu, né? Aquelas aranhas Não, imagina... Mas ele tem uma passagem, não? Tem, tem sim Eu só tava vendo se Tinha alguma coisa pra explorar Mas aqui não é baú Ótimo Bom Tem bala aqui dentro Acho que eu tirei todas Bom, tem muita pólvora pra combinar Tem pólvora bastante A gente pode... Quando combina uma pólvora de qualidade amarela Com a de grande quantidade Era que dava três só de escopeta A gente pode salvar e testar A gente pode salvar e testar Uma pólvora amarela Com a de grande Isso Opa Ah, duas a mais Será que vale a pena Ou vale mais a pena Doze de pistola Ou combinar três Fazer de magno É até mais de pistola, né? Ou combinar e fazer mais de magno É, cara Eu acho que tá valendo a pena Segurar ela pra fazer magno Dá um load aí Olha o meu Bom que é rápido na PCzeira Mas tá lá no SSD? Não, tá na HDD Mas... É rápido mesmo assim Acho melhor segurar a amarela Pra fazer de magno mesmo Será? A gente já tem duas amarelas Dá pra fazer uma de magno já E a gente tá com dez balas de escopeta Acho que dez por enquanto Você tem que combinar Duas amarelas com uma dessa? Não, duas amarelas Ponto Tem duas amarelas? Tem Vai fazer de uma vez? Ah, pode fazer Será que dá quantas de magno? E aproveita e combina Combina a grande com a normal mesmo Seis Porra, tá pra caralho? Pô, compensa muito mais Combina a normal ali com a grande Que dá bastante bala de pistola Oh! Vinte e cinco Vale muito mais a pena do que cinco de escopeta Não vale a pena Vinte e cinco? Não vale a pena de escopeta Ah tá, ah tá Ah não vale a pena Dá pra fazer mais duas aqui de pistola Tem bastante bala de pistola Por enquanto deixa quieto aí Bom, vai ficar com essas duas Zinha só aqui? Deixa aí Acho que não precisa guardar nada Ó, eu Você tem uma erra vermelha ali Dá pra combinar essa verde com a vermelha E dá pra guardar esse spray E tem uma outra erva aí também Que dá pra você guardar Você tem? É Vai levar uma erva só? É É Você ainda pode tomar um hit E depois mais um monte Vai de novo? Uhum Bom, bora Como é que tá aí, Natália? Cuidado Guarda essa bala de magna aí O Fala tá ocupando quatro espaços aqui É, guarda a bala de magna Verdade Partiu E se a gente for enfrentar o jacaré E não der pra voltar no baú? Você salvou, pô Mas se for Depois de um tempo que não der pra voltar no baú, entende? Só vai, cara A gente tá com dez balas de escopeta E só der pra matar com a magna? Porra A gente praticamente não usou a magna no jogo É Vai dar pro Final Boss Final Boss tem a bazuca, pô Uhum Vai nessa Acho que é aqui que você vai contar ele Espaço amplo? É É É aí que ele tava passando, né? Aí, ó Que nada aí na mão Tá caminhando? Não Tá Eu tô com costas Vamos usar essa porra aí Que nada, ó Aí ele assumiu Eu tô com costas Eu tô com costas Eu tô com costas Eu tô com costas Pela walkie talk É, onde ela foi parar? Será que foi bug do jogo? Ou eles estão pela walkie talk? Cara, eu acho que ela bugou em algum lugar Mas só vai, irmão Só vai, irmão Eu sei, eu só tô vendo se tem alguma coisa pra explorar, cara Eu sou Explorator Freak Tem que ficar parado E agora? Estou seguro que isso é a prazer? Ah, ele spawnou Era banho mesmo É É o jacaroa Rapaz Sai, quer dizer que fugir? Provavelmente Só corre Eita Corre, corre, corre Só corre pro outro lado Eita Caralho Tinha que ter que ir pra lá Olha, não Se você só correr em linha reta aqui Hum, preste atenção Foi muito rápido Foi muito rápido Onde? Pô, você, né Tá pra lá? Tá, tá Quadrado Quadrado Não dá pra Eu encostei no negócio Ah, se você ficar muito tempo na mesma posição Ele redireciona Ele é inteligente Ele não é um AI fudido, não Você tem que dar uma desviada na última hora Hum, não entendi Estou seguro que isso é o brilhante? Colocionei Então eu tenho que desviar na hora que ele vai tentar me manter É, agora Oh, foi Ué Let me try Não, mano Você precisa correr ou ele corre sozinho? Ele corre sozinho Ele corre sozinho Ele corre sozinho Uuuu, achei que ele ia ter morrido. Ah, ele morre igual no original, explodindo a cabeça dele, massa. Eu achei que ele só é uma voz forte. Qual outro? Tem colecionado? É esse negócio aqui. Dá o que? Não sei. Eu quero que você fugiu pra você. Eu quero que você queira. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Outra mais Sem baú? Sem baú Sem baú No Intenso é foda né Carregando Link Rival Não jogaremos então Ah depois eu dou uma jogada É a Net? Uhum Um 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 Tchau, tchau. Vai, tchau. Tem que ficar segurando? Uhum. 1998, hein, galera. Rapaz, isso aí é tecnologia X-Files. Mas barata. Que nojinho. Ah, tá. Me mataram quando eu jogava. Elas dão dano? Cara, eu sempre achava que era um dano simbólico, mas não. Quando eu tava jogando com a Xero, eles mataram a Xero. Mas será que eles vão dano agora aqui? Parece que não. Por favor, né? Morrer por causa de barata no remake, pelo amor de Deus. Então, ignore aí. E aí? 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 Manager BOOM. Ficou nessa garanta? E aí? Gostei. Ficou sucesso, né? Ficou sucessoères. Deve ser uma arma de espionagem. Pra que que eu vim aqui? Ah, mano! O que tá acontecendo, mano? Depois de todas aquelas desviadas do Mr. X. Vai subir. Ah, isso tá de sacanagem. Ele levantou? Ih, rapaz, hein? Que caralho, hein? Ah, tem outro aqui. Ah, joga aí, velho. Ah, legal. Não vai se fuder, irmão. Vai. Telefone. Alô? Desculpa, você tá vendo isso? Oi, meu amor. Fez uma ligação falsa aqui. Ó, ó. Tá longe. Se eu ia pra cá... Será que eu consigo equipar... Aqui de cima? Não, pelo menos dá pra ver, né? Tá indo pra lá. Rapaz, o negócio é longe, hein? Ai, fiquei nervoso, velho. Joguei muito mal agora. Pô, mas aí você me fudeu pra caralho. Ah, dá retry, cara. Aonde deve ser o retry? Pô, deve ser na parte que você começa a jogar com ela. É ali atrás. Vai ter que ser, porque... Sem bala? Não, ó. O Leon. Então, mas é porque é a campanha do Leon. Mas olha ali, ó. Encontre a net. É só tirar... É só tirar o... O... Cortar a cena, pô. É, e se tiver que passar pelo outro dia de novo? Pegar ou morrer. O que que você faz? Sai correndo. O que que você faz? Sai correndo. Mais um. Mas é que é isso, cara. O que que é isso, cara? Só de sacanagem! Como diz, tem uma balinha aqui, escondida. Na moral, ó. Ai... Ah... OGB Não. Deve ter que usar o hacker. Deve ter que usar o hacker. Vamos ver da onde volta. Deve ter o checkpoint aí. Todo fodido. Ou pode voltar lá do... Ah, voltar lá do... Você que vai fazer? É, eu faço, pô. Porra. Agora eu sei como é que faz. O foda é um hit morrer do Mr. X, velho. Ela tá pedindo pelo menos um remédio. Eu tenho que fazer o jacaré mesmo. Eu faço, pô. Pegar água, quer? Não, tá de boa, velho. Não, volta daqui, pô. Volta depois do jacaré. Te falei? Hum. Não lembrava que a gente tinha mais um save antes, né? Agora deixa eu ir pra casa. Não, você perdeu sua oportunidade. Não, pô, só não tá firmeira. Sim! Todo mundo faz merda, cara. Ah, velho! Eu vou dar retry. Porra, velho! Caralho, vai voltar toda aquela cena de novo. É só cortar, velho. É só cortar, velho. Eu vou dar retry. Acontece, velho. Vamos jogar no intento, quero ver. Cara, eu tô há um ano sem jogar jogo de tiro. Mentira, que modo de dizer. Prazer, velho! Ah, tá? Uhhh. Aquei, aquei, o outro! Um, eleva põe! Tem que vergonha! Tem que vergonha! Tem que vergonha! Tem que vergonha! Tira, né? Tira, né? Tira, né? Tira, teira, né? Tira, né? e aí é pai o avan não depois do ano eu quero matar o bicho 3 e 3 e contar o que você fez ali eu quero matar o bicho a última chance eu desço eu errei um red shot a nossa estando tudo no pescoço dele na testa e aí e aí e aí ae acabou escondido a cabeça dele mas foi um crítico ao hit net que a testa certina ter o meio da testa e aí agora ele podia ronar o checkpoint o mas vai desativar é verdade e aí não precisa segurar a e aí e lembra de que era o negócio lembro mas é só você ressaltou voltou do jogo porra e lá a puta que pariu vai ter que matar os zumbis ou da dodge ou da dodge você que sabe o espaço é bem amplo dá pra desviar é cara eu desviei mais ou menos ah atrás ali tem tinha um caminhozinho que dava pra você de braves ali vai te pegar aí cadê? vê se tem um caminho por aí se eu não for é por trás então é por trás por trás de onde? dessa palaca aí desse negócio aí vermelho lá da sua direita ali não ali atrás disso aí ah porra cadê o negócio? atrás 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 Lucas aí só vai só vai só vai não é pra ir não nem pra ir não é gombuzo aí é por aí acho que lá no final do negócio ali ali fica andando não se você sai perde boa isso aí meio da testa tinha um lugar que tinha bala acho que é lá em cima não aí tem um granadinho também volta por aqui? dá uma de brada e sobe lá no negócio né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não tá funcionando. O outro que você vai ter que dar uma olhada. Cadê ele? Um soco nem com barriga. Pô, ele não dá brecha pra fugir, não. Você daria? Não, 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 não. Ele bateu a mão assim mesmo? Uhum. O seu atalho. Cara, ele fica ali perto do negócio, tem que dar uma calculada. Olha lá. O outro tá dando ali, volta e lá pra baixo. Foi? Ah, não sei. Vamos, vamos lá. Parece que ele vai lá pra puta que pariu. A gente sua jogando esse jogo, cara. Ou é o calor? Ué. Era mais inteligente ter feito isso, né? Vai ter que descer de qualquer forma. Vai ter que descer. Mas como é que desce o negócio? O negócio não tava descendo. Será que eu posso ver antes de fightar? É pra lá, ó. Não é melhor matar os zumbis de uma vez, então? Acho que não vai ter bala com matar todos os zumbis. Pô, o lugar tá indo pro lugar. Acho que não dá pra ir, cara. Às vezes daí dá pra acessar aí de cima. Acessar de cima? É, da plataformazinha que você tá... Não tem uma plataforma não, pô. Essa daí, às vezes dá pra você olhar daí. Eu acabei de olhar, pô. Às vezes libera na hora que libera o circuito lá. Que isso, que bug. Pode tiver que dar uma volta, né? A não ser que seja só liberar aqui em cima, não. Será? Pode ser. Será que a gente tá pensando muito? Mas eu fiz isso. Não fiz? Você tá liberado. Porra. Ué. Ué. Ah, era aqui. Meu Deus. Era só ter feito isso, mano. Mas será que ele tava ali atrás? Será que ele vai entrar aí? Ah, eu achei que era um typewriter. É. Tem que... É aí no ventilador. O circuito. Fechado. Mas tem que ativar um circuito. Tá lá fora o circuito, é isso mesmo? Deve ser aquele outro que não ativou. Aquele daqui do canto. Eu consigo ataltoar ele. Ui. Acho que a resposta é não. Pô, mas a primeira vez eu consegui ataltoar ele, cara. Acho que ele dá um critical... Só se ele dá um critical hit. Ele demora um pouquinho, o ventilador, pra ligar. Ligue é top, Rogerinho. Jogo no intenso, deve ser... Intenso. Mas pô, mas tá foda essa perda, hein? É chata essa mecânica. Ah, é chata por causa do Mr. X, tá? Mas acho que ele parou de perseguir. Por que que nada tá ligado? O susto que eu tomei, cara. Mano, estranho nada dá pra mexer. Deve ter que fazer alguma coisa. Tá muito escuro. Tá mais escuro do que no Lima. Tipo, muito mais. Aqui, ó. Com a pulseira. Com o relatório incinerador na DC. Mas já tá de nada, né? Mas já tá de alguma coisa. Deve ter um barulho aí que eu vi. Aqui, a porta tá aberta. Mas já tá linkada aqui, ó. Isso aqui. É uma passagem aqui. A pulseira. Maravilha. Eu nem vi o que tinha na outra porta ali. Deve ser, deve ser ali. Ali. Nada da pra mexer. Ali. Não dá, ó. Ué. Eu não tô entendendo a mecânica. Tem que ativar o que primeiro? Eu não sei. Aqui. Ah. É o que tem as três luzinhas primeiro. Aí, isso aqui tá dando pra cá. Tem que ativar o de cima. Pra dar chover de água. Mas aí você desativou o de baixo. Tem que ativar um, depois ativar o outro. Você não tá fazendo isso. A hora que chega ali na porta. Você tem que fazer isso. Que saco, hein. Tem que ativar os três. Vai dar tempo. Não vai dar, pai. Não vai dar, não. Tem que dar hit-ray. Ah, a mecânica não é clara também. Ah, agora a gente já entendeu. Se tivesse no Nintendo, a gente já tinha ficado junto já. E nada aconteceu. Essa mecânica você tem que morrer pra entender. Que ela é meio estranha. Ah, porra. Vai se f***. Você já ia roubar pra caralho. Vai tomar no seu c***. Não pode palavrão no canal. No canal. Oi? Não pode palavrão no canal. Por aí que eu evito falar em vídeo, em live. F***-se. Mas não tá em live. Mas é quase live. Gameplay ao vivo. Ah, eu acho que tinha mexido. Você falou que tem uma porta que você queria explorar? É, tem uma porta ali, mas acho que aqui. Não sei. Vou dar uma olhada. De qualquer forma, eu tenho que pegar a pulseira. Ah, a porta vai abrir só com a pulseira. É, ó. Identificador de pulseira. Tem uma typewriter aqui, ó. Ah, eu não vou salvar. Não vou esperar ela falar. Ah, eu não vou parar. 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 Você vai ver? É fácil. Acho que já foi, né? Será que vai pegar fogo ali? Acho que não, porque não tá preso. Não tem nada aqui. Acho que tem tempo que eu não ligo o mapa, né? Acabei de ligar. Então, tinha tempo que eu não ligava o mapa. Não, não tem tempo que eu não ligava. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL